Hoje, eu creio que é uma união que foi da sede, de Laura, Gisele e Laura. Porque o que o Bacabal estava precisando era disso, duas mulheres, batalhadoras. Eu luto pelos direitos do Bacabalense. Eu sempre digo em minhas palavras que eu mudo pelos direitos dos meus amigos, barraqueiros, ambulantes, porque eu sou uma vendedora ambulante. Eu vivo disso. E muitas das vezes a gente está muito discriminada. Então eu estava preparada para uma viagem ontem na Marajalocena, quando eu recebi esse convite para candidato a vice-prefeita do Bacabal. Eu entanto acertei logo, porque vi que era uma coisa que eu poderia entender. Os meus direitos, os meus amigos, os meus amigos, o depoço ambulante, o calçadão, o mercado, para promulgar a cidade de Bacabal. Eu fico que eu e o Gisele. Eu me juntar para uma Bacabal melhor, uma saúde melhor, uma infraestrutura melhor, uma segurança melhor para Bacabal, que Bacabal estava no mar. Tanto na educação, como na saúde, como na saúde. Eu creio que sim, eu e o Gisele. Chegamos até onde é o nosso objetivo, vai dar certo.